Hoje é 5 de fevereiro, 2h20 da tarde. E hoje, gente, é hoje, hoje é oficialmente nosso último dia de férias. E aí, vocês estão felizes, gente? Acabou as férias. Como é que tá se sentindo, Lara? Sabendo que amanhã... E aí, Flavinho? Ai, Deus. Isso daí é bom. Então, a gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai fazer nesse dia. Já deu pra ver que a gente não tá muito alegre com o terreno das férias. Não estão muito felizes. A gente tem que ter um... Como é que é? Tô rindo de férias. Como é aquele bagulho que vem pro cara que faz com o nome de casar? É despedida de férias, gente. Então a gente vai fazer a nossa despedida das férias hoje. A gente não tá fazendo, vai fazer agora. Nossa, tá o quê? Fazer a despedida de férias. Então, partiu, gente, porque hoje a gente quer aproveitar. Se vocês quiserem o vlog do nosso primeiro dia de aula, deixa muito like. É um vlog e tem que ter muitos seguimores no Instagram. Exatamente. Na borrada aqui. Na borrada aqui. Lara Moraes, 20 e 20. Na borrada aqui. Agora partiu, né, gente? Partiu. Partiu. Chegamos, gente, ó. Estamos no estacionamento de onde, Flávio? No continente. Parque e shopping. E vamos se divertir um pouco, Lara. Um 3D. Muito. A Lara quer ir num negócio. Não é 3D? Como é que é o negócio, Lara? É sinistra. Como é que é, pai? Realidade. Na montanha-russa virtual. É verdade, entendeu? Mas na urna, a gente vem aqui e gritamos. Verdade. A gente gritamos, a gente tirou a marca, o bagulho fica na cara, todo mundo tá morrendo pra gente. Gente, a Lara fez uma vergonha, encheu de gente ao redor assim pra ver ela na montanha-russa. Eu não tenho medo de nada, mas de altura, filhos. Então, vamos sair daqui, gente, só daqui a pouco a gente vai ser atropelado, mano. Bora lá. Partiu. Gente, eu tava subindo na escada rolante e vi esse transauro que abria a boca e se mexia, gente. Olha ali. Olha, gente, que legal. Olha o dinossauro, mano. Muito legal. Olha isso. Caramba. E o outro se mexe, gente, ó. Gente, é muito legal essa parte aqui. A gente tá no Continente Park Shopping, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E aí tem uma parte que é só de dinossauro. Ó, o Lara e o Flávio tão lá que eles querem entrar nessa maquininha de realidade virtual. Mas eu quero mostrar eles na montanha-russa. Ó. Olha, gente, ó. Ele abre a boca mesmo, ó. O Flávio tá com ciúme do pai dele, gente. Porque a gente falou que vai adotar um... Opa, desculpa, senhor. Ó. A gente falou que vai adotar um menino. A gente tá pensando em adotar uma criança. E o Flávio tá com ciúme, gente. Não acredito. Vai, Flávio, continua. Continua. Ele tá dando uma de cantor, gente. A gente liga a câmera e ele... Ele murcha. É a Lara, ó. Ele canta e a Lara dança. A gente liga a câmera. Cadê as pessoas que somem? Vai, Flávio. A gente tá procurando... Para, para, peripira. A gente tá procurando o brinquedinho agora. Ó, o Flávio gosta de arte, gente, ó. É, a Valência vai filmar. Eu namoro com o Marte. A Valência vai filmar nós nesse... Nessa montanha-russa virtual. É gravar, amor. Filmar é nós antiga. Só se liga no... A Valência vai filmar o Flávio. Só se liga no Flávio. Olha o Flávio, gente. O Flávio, é. Até na vida. Essa vez é você corajosa. É que é a primeira vez, né? Vocês não têm noção do Flávio na montanha-russa, gente. Ele fica assim, ó. Tá emocionado o Flávio pra ir na montanha-russa? Olha pra nós aqui. Ah! Sendo Flávio agora, galera, ó. Flávio sendo Flávio. O que você vai fazer, Flávio? Gastar. Gastar não. Vai comprar outro chinelo, gente, ó. A pessoa não pode ver chinelo. Não tinha o chinelo do Flávio. E aí a Lara aproveitou, né, Lara? E fez a... Pegou uma camiseta e um chinelo, gente, ó. Esse é o... Mas não tá com chinelo. Mas a Dora quer o quê? Quer um patins. Não, quer um chinelo. Não, você quer um patins. Quer um chinelo. Ah, agora já é tarde. Agora é tarde. Não serve no teu pé. Ah, não serve. Não serve. Mas é branco, suja muito. Ah, não. Segue nós lá, Novo Rosa. Manda um salve aí. Pronto, gente. Agora a gente tá procurando a montanha-russa. Vamos ver se a gente acha a montanha-russa. Cadê a montanha-russa? A gente sempre encontra a cor, é real. Já, vamos pro vídeo, ó. Manda oi pro vídeo. Nosso último dia de férias, é real. Lara e Flávio tão lá. Quer pegar uma foto? Quer ir? Então, vamos lá. Agora, gente, olha a cara. Olha os cagão, gente. É o momento, irmã. Vê quem é mais machucado. Esse é o momento, ó. A gente vai aqui, ó. É uma montanha-russa de realidade virtual, gente. Então, bora lá. Bora lá que, cara, é muito legal. Mano, é muito legal. E tem gente na fila. Tá com medo, Flávio? Tá com medo, sim. Olha pra mim. Tá com medo? Tá com medo, Lara? Gente, bate um medinho, tá? Já fui uma vez, eu quase... Eu berrei o shopping, então tava olhando pra mim quando eu tirei o bagulho da cabeça. Ó, gente, ó. Mano, vem, vamos sentar aqui. O quarto tá sinistro, né? Gente! Eu também vou fechar, vou fechar! Meu Deus, tá caindo de verdade? Gente! Ó, Fabinha! Mano, mano, vem... oko que o quadro tá saindo. Esqueci Moçotую! Oi! Vamos lá! Eu te amo! Oi! 興icuarte! Fica que pharmacy! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha a camisa que ele tá Gente, ele quer ficar nesse estilo Dá uma voltinha aí Gente, olha isso Ele gostou desse estilo Eu amei, gente Dá mais uma voltinha aí, filho Vai, vai, vai Ai, meu Deus Vai, vai, dá uma dançadinha, filho Gente, ele é gato, mano Vai, ele vai ensinar Gente, eu achei linda essa camisa Tem que levar mais uma dessa Nossa, ficou linda em ti, amor Ficou muito gato, gente Vai Ai, meu Deus, gente Como é que é o olhar A gente vai comer, gente Depois a gente vai pra um negócio de jogos Como é que é o nome dos jogos lá, Flávio? Magic Kingdom Magic Kingdom Como é que é? Magic Game Magic Game Gente, ele falou Magic Kingdom Falou ou não falou? É pra que a gente tem nada Então a gente vai comer aqui E vamos todo mundo pro parque, gente A gente vai comer Burger King Burger King A gente tá aproveitando bastante esse último dia, gente Porque amanhã Como é o meu último dia de férias Eu faço o que eu quiser Tipo, passa mico, sabe? Verdade Olha quem fica tirando selfie, ó Ai, 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 gente Aqui tem uma foto Legal Faz um desafio pra mim fazer agora Não Agora 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 não dá pra fazer nenhum desafio aqui Agora não dá Não Alguém faz um desafio pra mim Olha a dieta deles, gente Dá uma bocadinha, amor Vai Vai, amor Vai A Isa tá de dieta Uau Lara e Flávio Foram buscar mais refri, gente Que no Burger King A gente pode ficar servindo refri, né? Que bom Então bora comer Olha isso, gente Olha esse lanche É vida Ótimo dia de ano De férias E aí O que é isso? Gente, perdi minha bolsa Todos os meus documentos Tudo dentro, tudo, gente E agora eu tô desesperada, gente Não sei o que eu vou fazer Não lembro nem aonde, gente Eu entrei em dois provadores, gente Só que essas crianças deixam a gente tão doida Que eu perdi tudo, tudo Meus documentos, tudo, gente Tudo, cartão, cartão de banco Mentira Tudo, tudo Gente, achei minha bolsa Achei minha bolsa Não, a gente foi lá avaliar a Renan Gente, achei minha bolsa, ó Achei Mas, gente, olha, sabe o que aconteceu? Eu fui provar calça com a Lara E aí a Lara fica enchendo saco, enchendo saco E a Isa me chamou E aí eu saí Como a Lara tava no provador Eu deixei a bolsa A Lara saiu do provador O que ela fez? Não pegou a minha bolsa Ainda bem que o pessoal viu Que a minha bolsa tava lá E, tipo, guardou Porque, gente Gente, eu fiquei bem preocupada Nossa, eu tava quase chorando já Agora eu acho que o cabinho tá me ligando Deixa eu ir lá O Flávio disse que ele tem muita sorte, gente Ele quer, ó Eu que tenho sorte, mãe Eu ganhei o cupulco É, ó, gente Ele quer tentar pegar um celular Mas teu pai não vai deixar A gente já gastou muito hoje Né? Ó, 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 ó Olha, gente Ó o look Ó o look Ó E foi assim que a gente aproveitou Um pouquinho ainda Um pouquinho não, gente Um montão Do último dia das férias, gente E amanhã é o primeiro dia de aula Vai ter vlog Então se tu apoia um vlog De primeiro dia de aula E de volta às aulas Deixa o like nesse vídeo, gente É muito importante o like E a gente liberou também Um vídeo onde a Isadora Eu e a Isadora Depilamos A perna do Fabinho, gente Se tu não viu Vai ver que o YouTube não notificou Então é isso, ó Cá estou eu, gente Será que eu tô fazendo? Tô aqui editando Na mó bagunça Aqui na minha mesa Mas eu tô bem cansada Aquela parada de perder a bolsa Me deixou bem aborrecida Então é isso, meus amores Um beijo E amanhã tem vídeo no canal Tchau